Pra que, pra que, pra que vieci? Pra que, pra que, pra que vieci? Pra que joiesce na minha janela Pada joiesce na minha janela Aí, Metei no nariz, Metei no nariz Metei no nariz, Metei no nariz Se foi agora pra pôr um verso, não seja tão mais floreta, Ando tão feliz, se é marumabrosa na sua xieta, nem venho de assistir. Ando tão feliz, sou uma espoeta, ando tão feliz, sou uma espoeta, Ando tão feliz, se é marumabrosa na sua xieta, nem venho de assistir.